O programa Entre Linhas está de volta com a psicóloga Eloísa de Castro Yoshida. Doutora Eloísa, eu gostaria de saber quais as consequências do desaparecimento da infância no desenvolvimento desse ser humano. Essa questão do desaparecimento da infância, ela traz muitas questões para que a gente possa refletir. Quando a criança desaparece, o sentimento de criança desaparece, nós percebemos problemas no desempenho escolar. Porque essa criança, que já não é mais criança, essa criança adulto, que desconhece os problemas, que conhece os segredos no mundo adulto, que faz com que ela desapareça, ela passa a ficar muito focada nas questões afetivas e da sexualidade. Ela fica com essa curiosidade. E essa curiosidade faz com que essa energia que seria canalizada para a aprendizagem, fique focada aí. Uma outra consequência é a diminuição do período de latência. Porque todos nós, seres humanos, temos essa diminuição. Então, o aparelho psíquico fica de stand-by, aguardando para quando a criança tenha mais um amadurecimento, ela possa, passe a se aproximar da sua sexualidade. Então, quando isso é antecedido, acelerado, o que acontece? A criança só fica pensando nisso. E a aprendizagem, ela vai ter problemas na aprendizagem. Por exemplo, e a curiosidade da criança está ameaçada. Porque no passado, nós pensávamos na cegonha. Como que a cegonha traz tantos bebês? E isso é bom para o desenvolvimento cognitivo. Hoje, as crianças não fazem mais perguntas. Elas já têm respostas. Elas vão ao Google e fazem as perguntas. Um professor passa uma tarefa, ela olha, coloca a tarefa, copia, cola e entrega. Na minha geração, nós tínhamos uma barça. Textos que nós liamos, várias enciclopédias, fazíamos um texto, liamos, entendíamos, fazíamos um texto e depois podíamos apresentar esse trabalho. Hoje, os pais precisam estar atentos também ao modo como a criança usa o computador. Os pais precisam orientar o trabalho de pesquisa na internet. Porque, senão, essa criança depois vai ter problemas na universidade, porque ela não desenvolveu essa consciência crítica que é dada pela leitura de textos e de contra-argumentação. Então, é a questão do desenvolvimento, do desempenho escolar, a questão da sexualidade, a questão emocional dessa criança, a questão de socialização, porque essa criança, que já não é mais uma criança, é uma criança adulta, ela pode vir a ter poucos amigos. Se os amigos estão sendo criados como crianças, e ela já virou uma criança adulta, ela não vai ter, digamos, interlocutores, ela não vai ter amigos, ela vai achar aquele amigo bobão, mongo, é o que elas acham. E porque ela pode fazer determinadas coisas e o outro, que é uma criança, não pode. E essa criança que se desenvolve precocemente, ela também vai envelhecer precocemente? Olha, ela... Isso tem um reflexo no físico, né? No físico, é. Essa questão dela envelhecer precocemente é um conflito, porque ela é uma criança adulta, ela passou... queimou lacunas do desenvolvimento infantil, digamos assim, mas ela é imatura emocionalmente. Ela pensa como uma... Ela pensa questões do mundo adulto, mas ela não sabe... Ela não tem censura, nem mede as consequências para usar esses conteúdos e essa sexualidade, digamos, que ela já está focada. Não é? Agora vamos falar um pouquinho sobre a nova família. A família contemporânea, que hoje não é mais só o pai, a mãe, os filhos, os avós. Hoje nós temos famílias com dois pais, com duas mães. Temos o pai solteiro, a mãe solteira. Temos famílias que a avó, onde a avó que cria os netos. Temos famílias de pais separados que trazem os seus filhos dos outros casamentos, como a senhora diz, os meus, os seus, os nossos. E como é que fica a criança nessa nova família? Se a criança for educada como uma criança, porque é direito da criança ser educada como criança e se manter criança. É direito da criança passar por todas as etapas do desenvolvimento humano. Porque isso vai ser muito importante para ela no futuro. Porque ela vai ter um equilíbrio emocional, ela vai ter uma escolaridade tranquila, uma adolescência tranquila, vai se capacitar, vai estar melhor capacitada para o mercado de trabalho que a espera, com competências, exigências cada vez maiores. Então, a criança, não importa o formato que tenha a família. Uma criança que mora só com a mãe, ou uma criança que mora só com o pai, porque a mãe não está mais aqui. Uma criança que vive com as avós, com os avós, ela precisa ser tratada como criança e mantida como criança. Precisa se dar a essa criança esse apoio e essa segurança, e esse amparo. Ela precisa ser cuidada e atendida nas suas necessidades de criança. Se isso for feito, o formato não importa. Pouco importa. O que importa é o olhar que os cuidadores têm sobre essa criança, é o que importa. É dizer não, é dizer sim, é contra-argumentar, é dar essa educação focada na criança. E eu diria mais ainda, hoje as famílias precisam desenvolver uma educação de performance, uma performance. Famílias com performance, trabalhando mesmo, juntos, pai, mãe, o casal, os avós, percebendo o seu papel no desenvolvimento desse ser humano. Para ajudar esses pais, a senhora está lançando um blog na internet chamado Preserve a Natureza da Criança. Qual o conteúdo desse blog? E os pais vão poder encontrar ali essas orientações, um socorro num momento assim de dúvida? Sim, claro, claro, estarei ali atenta, e será um prazer responder as solicitações dos pais. Quer dizer, o blog, ele surgiu por uma causa, quer dizer, que eu acredito, trabalho muito com crianças e com famílias, apoiando e orientando famílias. Ao longo, eu digo que a minha clínica é uma clínica da família, quer dizer, é uma clínica de psicologia, como é uma clínica de pediatra, que passam todos os irmãos, pais, mães, me procuram, para que a gente possa fazer essa orientação, para que a família seja esse laboratório de desenvolvimento, de comportamentos, de ética e de moral. Então, vamos falar sobre um outro trabalho que a senhora desenvolve também, esse com adultos, para o desenvolvimento de competências. Em que consiste esse trabalho? É um treinamento para que as pessoas atinjam os seus objetivos? Olha, é um programa de desenvolvimento de competências comportamentais e esse trabalho que iniciou há uns 14 anos atrás num programa de orientação vocacional de adolescentes, ele hoje já está sendo oferecido para alunos do ensino médio. Não é, quer dizer, seria uma preparação pré-vestibular, desenvolver competências em jovens, competências comportamentais, porque a escola ela desenvolve, ela ensina os conhecimentos acumulados, mas todos os profissionais, todas as pessoas precisam desenvolver competências. Então, é um trabalho que inicia no ensino médio, um desenvolvimento de competências para universitários, para jovens profissionais, mulheres, não é, e novos empreendedores, um programa de desenvolvimento de talentos também e um programa de desenvolvimento de jovens atletas, não é, porque os atletas, não é, quer dizer, nós vemos aí muitas potencialidades, não é, no nosso esporte e que tecnicamente capazes, mas o comportamental deixa a desejar. Então, o que é importante é que esses atletas, não é, assim como mulheres, não é, gerentes, de um modo geral, todos os profissionais precisam desenvolver competências, o que? Para alcançar as suas metas. Então, o coaching, que é a metodologia que eu uso, é um processo de aprendizagem e desenvolvimento de novas competências. Do mesmo modo que um gerente precisa desenvolver competências de liderança, dar feedback, comunicação interpessoal, todas essas coisas, um vestibulando também tem a sua meta que é ser bem-sucedido no vestibular, não é? As mães precisam se autoconhecer para saber o que querem para si e formularem um plano pessoal para elas, não é? Porque elas têm atribuições da maternidade, do casamento e elas, e a mulher? Eu costumo perguntar assim, mulher, o que você quer para você? Desafie-se e conquiste o que você quer. E nesse plano de ação que cada pessoa tem que estabelecer para si, para atingir suas metas, a senhora tem alguma, eu não diria uma fórmula, porque não existe fórmula para isso, mas alguns passos importantes que a pessoa tem que tomar para atingir as suas metas? Olha, existe uma fórmula assim para elaboração de metas, né? Quer dizer, eu digo, nós todos temos desejos e sonhos, mas a gente ora deseja uma coisa aqui, ora deseja outra ali, e o sonho, e o desejo dá e passa, diz o ditado. Então, para que o desejo se transforme numa meta, o ideal é a gente pegar uma folhinha de papel, uma caneta e anotar, eu quero isso, 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 e eu quero, eu quero alcançar essa meta nessa data, porque para um desejo ou um sonho ser uma meta e ser realizada no futuro, nós precisamos defini-las, especificá-la, bem especificado, precisa ter um tempo e ela precisa ser mensurável, porque se uma pessoa diz, eu quero fazer uma especialização em marketing, isso não é uma meta, para ser uma meta precisamos defini-la, sim, especificá-la, eu quero fazer uma pós-graduação em marketing na universidade tal, no período tal, e vou concluir o curso na data tal, tem que ser mais definido, mais definido, então, se você disse, eu digo para você, eu quero concluir uma pós-graduação em marketing em dezembro de 2010, não é uma meta alcançável, ela não é alcançável, e como ela precisa ser mensurável, como eu vou saber que eu estou alcançando a minha meta, quando eu me inscrever no curso. Excelentes dicas, doutora Heloísa, muito obrigada pela sua presença. Tudo bem, foi um prazer estar aqui com vocês. O programa Entre Linhas recebeu hoje a psicóloga e pedagoga Heloísa de Castro e Yoshida. Se você quiser rever este programa ou qualquer outro da nossa programação, acesse www.tvalerge.tv TV Alerge, o canal do povo fluminense. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho